Seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com as autoridades, os políticos, as figuras influentes no cenário baiano e no cenário nacional. Falando em cenário nacional, hoje o Linha de Frente recebe o deputado federal mais votado da história desse país, do Brasil. Com mais de 1 milhão 843 mil votos, o convidado é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo, deputado. Prazer. Prazer é meu estar aqui na Bahia, agora como cidadão soteropolitano. Então eu queria começar com esse assunto. O senhor recebeu, foi agraciado com o título de cidadão soteropolitano pelo vereador Alexandre Aleluia. Aí tem muita gente lá nas redes sociais de Alexandre Aleluia dizendo o que foi que ele fez pra merecer o título de cidadão soteropolitano. Qual é a lógica inerente a receber um título como esse, deputado? Primeiro, nós fomos sempre muito bem recebidos quando chegamos aqui em Salvador. Pra além de carnaval, já estive aqui com o Alexandre Aleluia na Praia do Forte, já fomos para outros lugares, Juazeiro, lá no Oeste, em Lém também. Então a Bahia, de maneira geral, mais do que Salvador, a gente já sente como sendo a nossa casa. Então eu fico muito satisfeito com essa honraria que me foi concedida pelo meu amigo, o vereador Alexandre Aleluia. E além disso, ontem também na Câmara Municipal de Salvador foi oportunidade pra falar de 200 anos do Brasil. Então um resgate histórico, né? Pessoas de passado limpo e eu tenho certeza que isso daí orgulha também o povo soteropolitano. A gente vai falar de política, vamos falar de eleições no cenário nacional e no cenário estadual. Eduardo Bolsonaro tem acompanhado aqui as movimentações no cenário estadual, pode contribuir com um debate e a gente começa a nossa entrevista falando sobre o trabalho na Câmara dos Deputados. O senhor é uma referência por ter sido o mais votado da história do país, superou Enéas, que tinha sido o outro recordista, e agora o senhor entra numa pré-campanha considerado um dos nomes favoritos em São Paulo. O que é que o senhor tem pra apresentar pro eleitorado paulista de trabalho na Câmara dos Deputados nesses quase quatro anos? Primeiro de tudo, né? São quatro anos que a gente está ali na Câmara dos Deputados, sem qualquer projeto sendo aprovado com relação à ideologia de gênero, ou aborto, ou ataque às famílias. Coisas que eram muito recorrentes no passado, né? No passado, na falta de apoio dentro do Congresso para aprovar projetos de lei sobre aborto, que a esquerda dá o nome bonitinho de direitos reprodutivos das mulheres, eles tentavam bypassar o Congresso, colocando isso daí em acordos, em convenções internacionais, em protocolos e pareceres da OEA, da ONU. Então, dentro do governo, sempre foi feito um trabalho para brecar esse tipo de coisa. E na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós também éramos um óbice, um obstáculo quando esse tipo de coisa queria ir adiante. E para além disso, né? Todos os acordos que o presidente Bolsonaro assinou com o Emirado dos Árabes Unidos, com os Estados Unidos, com Israel, todos eles foram aprovados na comissão que eu mais participo, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E certamente isso aí tem impacto. Por exemplo, tem alguns aparelhos que vieram de Israel, que colocam água em escolas do Nordeste, que antes tinham carência de água. Então, eu fico muito satisfeito com esse tipo de trabalho, que não é só com relação a São Paulo, mas na Câmara a gente legisla para todo o país. O senhor falou, citou muito bem a Comissão de Relações Exteriores, o senhor era um dos nomes cotados para ser embaixador, aliás, um cargo muito prestigiado, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, embaixador em Washington. Aí eu queria análise com essa visão geopolítica que o senhor tem sobre esse conflito que está tendo entre guerra de Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, de que maneira o Brasil está se comportando nesse conflito? O que é que o senhor está achando disso? O Brasil tem uma janela de oportunidade gigantesca nesse conflito. Por quê? Porque, por exemplo, a Alemanha, olha só que interessante, né? Sempre disseram que a alteração no clima ia acabar com a espécie dos seres humanos na Terra, portanto a gente tinha que fazer tudo para salvar o clima no planeta Terra e preservar as áreas de proteção ambiental, as APAS, as estações ecológicas. A Alemanha, por exemplo, já está mudando o entendimento. Como a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, principalmente de trigo, e fornece para toda a Europa, na carência dessa produção de trigo da Ucrânia, a Alemanha já está revertendo áreas que antes eram para proteção ambiental para o uso dos seus produtores agrícolas. Então, repare que agora a gente tem como chegar para a Alemanha e falar Alemanha, mas não era bonitinho dizer que era para preservar a espécie humana no planeta Terra? E agora vocês vão matar toda a espécie humana, né? Essa será a última geração de seres humanos no planeta Terra porque vocês querem alimentar os seus nacionais? É óbvio que isso é uma ironia, né, Pablo? Mas só para dizer que a questão ambiental, ela só é importante quando é para prejudicar o Brasil, quando é para limitar a produção do produtor brasileiro. Quando é para limitar a produção do produtor europeu, aí a questão ambiental, ela fica num segundo plano. Então, esse é só um dos aspectos que vieram para mudar na geopolítica mundial. Aí, colocado aqui por Eduardo Bolsonaro como uma janela de oportunidades. Entraria aí o agronegócio? Exatamente, exatamente. A inflação, ela é uma inflação mundial. O mundo inteiro praticamente se trancou, ficou em casa, e o mundo inteiro deu um crédito na praça para que as pessoas pudessem, de uma maneira ou outra, ter um auxílio Brasil, um auxílio emergencial, um programa aqui a colar. Então, essa inflação mundial vai ser muito difícil de você retornar aos patamares antes da pandemia. E no meio disso tudo, vem essa carência por alimentos. O mundo inteiro está preocupado com a segurança alimentar. Esse negócio do fica em casa, economia, a gente vê depois, acabou por trazer essa realidade. Quando, por exemplo, eu fui recentemente no Marrocos e no Bahrein, a preocupação deles é gigantesca. O Emirado dos Árabes Unidos tem o Ministério da Segurança Alimentar. Teve um mês na Expo Dubai que foi só sobre segurança alimentar. No Brasil, as pessoas não se atentam tanto para isso ainda, porque aqui sempre houve uma fartura. O Brasil é uma terra abençoada. A fome é muito mais crítica em outros locais. E no Oriente Médio, por exemplo, eles praticamente não têm cultura, não têm agricultura lá, devido às condições climáticas. E aqui no Brasil, por sermos uma terra tropical, a gente consegue ter, às vezes, mais de duas safras por ano. Então, o Brasil está sendo visto como o grande exportador mundial de alimentos. Se hoje, finalizando, a gente já coloca para a população mundial 20% no prato da população mundial, o Brasil acredita ter capacidade para chegar a 50% da população mundial nas próximas décadas. Eu vou repetir para o senhor que eu estou com o Eduardo Bolsonaro. Ele é o deputado federal mais votado da história do Brasil. E ele atualmente integra o PL, junto com o presidente Jair Bolsonaro, junto com o vereador Alexandre Aleluia aqui também em Salvador. Eu vou repetir para o senhor a pergunta que eu fiz para o presidente da República uma semana atrás. Eu perguntei a ele. O ex-presidente Lula falou recentemente que como cidadão, como pai, ele não é a favor do aborto. Mas, como chefe de Estado, ele estaria disposto a discutir a questão do aborto, da legalização do aborto no país. O senhor acabou de citar aborto aí como uma pauta que o senhor tem barrado, tem obstaculizado lá na Câmara. O que o senhor achou dessa declaração de Lula? Eu acho que o Lula está sendo Lula. Ele só está querendo te enganar mais uma vez para ter o seu voto. Ele só está fazendo essa relativização, essa moderação no seu discurso, porque pegou muito mal quando ele disse que a madame vai em Berlim, em Paris, para abortar e a filha do pobre aqui não tem condições. O que, na verdade, a gente tem que fazer é que essa mãe tenha consciência de que o seu ato sexual pode gerar uma vida. E ela tem que ter responsabilidade sobre isso. Todos os nossos atos, nós temos que ser responsáveis. Então, antes de você querer matar um bebê da maneira mais covarde que tem, que é dentro da própria barriga da gestante, porque o bebê não tem como fazer movimento, ele não tem como aprovar uma lei no Congresso, ele não tem como falar em defesa dele, antes de que isso aconteça, você tem que ter responsabilidade. E não só a mãe, não. O pai também. O curioso, entre aspas, Pablo, é que pregam que a vida tem que ser uma vida prazerosa, que tem que se fazer sexo com todo mundo. Tem cantoras que falam que fazem sexo aí, de repente, até com animais. Falou de brincadeira. O senhor está se referindo à cantora Anitta, por exemplo? Sim, em recente entrevista dela. Então, e aí surge como remédio pra isso, quando vem uma gravidez indesejada, a possibilidade de você matar o bebê. Isso é falta de civilização. Fala-se tanto em direitos humanos, aí você vai assassinar um bebê que não tem culpa de nada, sabe? E só pode fazer isso aqueles que não foram assassinados dentro do ventre das suas próprias mães. Então, o aborto é uma pauta que vai totalmente contra os valores de uma sociedade civilizada. E se o Lula chegar ao poder, ele vai fazer isso, tal qual ocorreu na Argentina. E repara só, Pablo, na Argentina tem inflação, agora está tendo falta de combustível, tá? Se não fosse o brasileiro, estariam sofrendo com falta de gás. E o que é que o governo do presidente Alberto Fernandes, que veio visitar o Lula na cadeia aqui, há dois anos atrás, o que é que o governo do presidente Alberto Fernandes na Argentina, que não é o Macron presidente, não, é o Alberto Fernandes, o que ele fez? Ele aprovou o aborto. É a mesma coisa que a esquerda fez aqui. A gente está tendo alta da carne, alta dos preços dos alimentos, alta da gasolina, do diesel. E o que a esquerda faz pra votar? O Lula pede pra votar um PL 2630, pra censurar as redes sociais. Porque o objetivo deles, a preocupação deles, não é com o bem-estar da população. É em retirar o presidente Bolsonaro do poder, pra que o Lula volte e volte a roubar você, né, que está nos assistindo. Falando em busca pelo poder e campanha presidencial, ontem mesmo a gente está gravando o programa aqui no dia 19. No dia 18, o presidente da República, ele se colocou frontalmente contra o processo eleitoral. Ele até disse que é um desconfiado do processo eleitoral no Brasil. Falou diretamente pra o ministro Alexandre de Moraes. Aí agora aqui, conversando cara a cara com um brasileiro que teve mais de 1 milhão e 800 mil votos, é muito voto, gente. É muito voto. O senhor também desconfia do processo eleitoral? Sim, Pablo. E muitas das vezes as pessoas falam, Eduardo, como é que você pode desconfiar do processo eleitoral se você foi o mais votado da história do Brasil? Eu falo, pois bem. É com a autoridade de mais votado do Brasil que eu quero ter mais transparência numa eleição. Primeiro, se fôssemos ditadores, o que nós queríamos seria justamente o oposto. Que não tivesse transparência na eleição e isso nos privilegiasse. E se eu, por exemplo, tivesse perdido a eleição de 2018 e agora estivesse reclamando por mais transparência, diriam que eu era um mau perdedor. Então, é agora, no poder, que a gente tem que exigir mais transparência. A pergunta que eu faço, Pablo, é o seguinte. Por que é que o ministro Barroso, então presidente do TSE, foi intervir dentro do Congresso Nacional e teve uma reunião secreta com 11 líderes partidários que saíram dessa reunião convencidos de que o voto impresso não seria uma boa proposta? O que foi tratado nessa reunião? Eu sempre lembro que é o STF, do ministro Barroso, que julga nós, deputados, em caso de eventuais crimes. A gente quer saber o que foi tratado nessa reunião. E será que é papel do Poder Judiciário intervir dentro do Congresso para tratar de projetos de lei? Falando em intervenção, desculpe até interromper, porque aí o senhor tocou num tema importante. Falando em intervenção, muita gente considera que o Judiciário interveio de forma ostensiva na questão com o deputado Daniel Silveira, que atualmente está usando tornozeleira eletrônica. Diz que foi um desequilíbrio entre os poderes. O senhor enxerga também dessa forma? Sim, Pablo. Eu disse até recentemente que, eu não tenho como comprovar, mas a rádio Corredor, os boatos dos corredores da Câmara dão conta que nessa noite de votação em que o deputado Daniel Silveira foi mantido preso com mais de 360 votos de deputados federais, ocorreram ligações entre ministros do STF, não são todos, deixar bem claro, é uma minoria, e líderes partidários e deputados federais, a fim de pressionar pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. E também havia um certo consenso pelos bastidores de que seria uma espécie de susto. O Daniel Silveira não ficaria preso muito tempo. Bem, eu votei com minhas convicções e votei para que o deputado Daniel Silveira fosse solto, porque por mais esdrúxula que tenham sido as palavras dele, eu também não gostaria de ser alvo, destino dessas palavras de baixo calão dele, mas daí você prender uma pessoa é algo totalmente desproporcional. Nesse país aqui tem um monte de ladrão que está solto. Inclusive, o Lula é um ex-presidiário, é um deles. Está solto, mas a população sabe o que ele fez. E aí você vai me prender. Um deputado federal que tem imunidade parlamentar sobre suas opiniões, palavras e votos é totalmente fora do razoável. E se isso está acontecendo com o parlamentar, o que dizer do restante da população? É o que o pessoal fala, que não existe crime de opinião no Brasil. E é por isso que o Alan dos Santos não está sendo extraditado dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu mandar uma ordem para a Interpol e a Interpol não está prendendo ele e trazendo para o Brasil. Por quê? Porque isso sequer é considerado crime nos Estados Unidos. Quanto mais passível de extradição. Então, os órgãos internacionais, eles estão colocando, não é colocando um freio proposital na Alexandre de Moraes, mas apenas aplicando a lei. A lei que deveria estar sendo aplicada pelo Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Agora, como cidadão soteropolitano, aí eu quero perguntar ao senhor que há anos, há décadas, a gente enfrenta um problema com a segurança pública aqui na Bahia. Um estado tem índices de homicídio enormes. Armar a população seria uma solução? Na opinião do senhor, armar a população é solução para a segurança pública? Olha, Pablo, o primeiro efeito que é desejado quando você permite à população se armar não é que você vá melhorar a segurança pública. Não é que o cidadão vai pegar ali uma arma e vai subir uma favela dominada pelo tráfico e virar o ramo, tomando conta ali daquela região. Não é isso. O primeiro impacto para a arma do cidadão se armar é que ele possa exercer a sua legítima defesa. Como é que uma mulher, como é que um senhor de idade exerce a sua legítima defesa contra um sujeito de 100 quilos igual a mim? É só se tiver uma arma de fogo. O bandido é um sujeito covarde, ele escolhe a sua vítima a dedo. Ele é um sujeito racional. Se ele souber que numa casa ele vai ter uma resistência armada e na do lado ele tem uma pessoa desarmada, ele vai na pessoa desarmada. Então, a primeira coisa que acontece quando você permite à população ter acesso às armas é mandar esse recado para a bandidagem. falar, olha, toma cuidado que a sua vítima pode estar armada. E todo mundo tem medo de tomar tiro. Essa balela de que o bandido não mede as suas consequências. Mentira! Eles se organizam, eles atacam em grupo. Um vai te roubar no carro, o outro está do outro lado da rua tomando conta do arredor. Passou o carro da polícia, foi para longe, aí é que ele vai cometer o delito dele. E lembre-se, em 2003, diziam para nós, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, projeto do Lula, que foi aprovado pelos mensaleiros. Diziam para nós, Pabla, menos armas, a gente vai ter menos mortes. Correto? Correto. Veio o Estatuto do Desarmamento. Nós tivemos recordes de assassinatos usando arma de fogo e a primeira vez que teve um impacto significativo e uma queda a maior da história do Brasil foi em 2019, quando o governo Bolsonaro flexibilizou o acesso às armas de fogo e nós vimos menos 20% de homicídios. Nunca antes na história desse Brasil tivemos uma queda tão grande no número de homicídios. E agora, em 2021, se repetiu. A gente está vivendo agora, Pabla, os mesmos níveis de homicídio dos anos 90. E finalizando, para aquelas pessoas que acham que vai virar bang, bang, se der arma para todo mundo, não sei o quê, tal, tal, tal. Primeiro que a arma continua muito cara. Eu trabalho para reduzir o preço dessa arma para que ela possa ter mais acesso da população brasileira. Mas antes, nos anos 90, antes do Estatuto do Desarmamento, sabe por que as pessoas, na primeira briga de trânsito, não sacavam uma arma? Por quê? Porque do outro lado podia ter outra pessoa armada. Então, antes de pagar de gatão no meio do trânsito, as pessoas tinham essa consciência. Elas conseguiam se manter no nível mais civilizado justamente por saber que exageros não seriam bem-vindos. Se eu falo no nível baixo de violência e de homicídios aqui no ano retrasado, 2020, aí eu li uma notícia de que seria por causa da... Entre aspas, porque tem que usar aspas, profissionalização do crime organizado. É que tem que inventar alguma coisa para não dar os louros para o presidente Bolsonaro, entendeu? A imprensa... Se tivesse o homicídio explodindo, a culpa era do presidente. O homicídio reduziu, aí inventa esse negócio esdrúxulo, né? Eu vi essa matéria na televisão, na rede famosa, dizendo que foi pela profissionalização dos bandidos. Ora, por que o bandido não se profissionalizou antes, né? Foi se profissionalizar no governo Bolsonaro. Curioso, curioso. Foi uma expressão inusitada, ao meu ver. Agora, bora falar um pouco da eleição aqui, da pré-campanha aqui na Bahia. Entrevistando o presidente Bolsonaro, ele fez muitos elogios ao ex-ministro, deputado federal e pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma. E não fez críticas. Ele disse que sabe que a CM Neto tem críticas à gestão dele, mas não fez críticas à CM Neto. O presidente Bolsonaro está indeciso, na opinião do senhor, sobre quem apoiar ou vai apoiar os dois. Como é que está aí essa pré-campanha? Negativo, né? O Neto, ele deu muitos passos para andar junto com o PT. Eu até acredito que esse candidato fraco ao governo da Bahia, que é o secretário da pior educação do Brasil, que é o secretário do PT. Eu não sei nem o nome dele, né? Aqui da Bahia. Jerônimo Rodrigues. Jerônimo. Eu acho que isso daí faz parte de um jogo armado para privilegiar Neto. Como assim? Seria como? Neto poderia apoiar o PT em outras áreas, né? Poderia apoiar o Lula para presidente, ou manter-se neutro, ou apoiar o candidato que o PT vier a apoiar para o Senado. E, em troca, o PT daria a Neto um adversário fácil para essa campanha de 2022 ao governo do Estado. Só que eles não contam com a ascensão de João Roma. Em recente vídeo, o Rui Costa se disse surpreso, porque no extremo sul aqui do Estado o João Roma estaria à frente de Neto numa pesquisa que eles fizeram. Eu, particularmente, não acredito em pesquisa nenhuma. A pesquisa que acredito é o candidato com o povo na rua. Eu tive agora, recentemente, com o João Roma e o ministro da Cidadania, o Ronaldo Bento, e também o vereador Alexandre Aleluia, em Feira de Santana. Inauguramos uma estação do Roda Bem Caminhoneiro. Fomos muito bem recebidos. Depois, bem recebidos aqui na Câmara Municipal de Salvador e por todos os locais que a gente anda no Brasil. Basicamente, tem sido da mesma maneira. Então, o que a gente quer ver é o Lula e esses candidatos do PT no meio da população. Não daquela claque armada ali de movimento MST ou movimento qualquer que seja. É ver, fazer igual o Bolsonaro. Pega a sua motocicleta e dá uma volta na periferia do local que você está. Pega ali um final de semana e vai comprar um pão na padaria. Ou então, num feriado, vai comer uma pizza no Guarujá para ver como é que você sai da pizzaria. Isso daí é que é a verdadeira pesquisa. E eu acredito muito que o João Roma ele não só vai dar trabalho, não. Ele tem reais chances de ser eleito aqui na Bahia. Quando a campanha começar para valer, o presidente vir aqui pedir voto para o João Roma, pode ter certeza. Muita gente vai se recordar do João Roma que colocou o Auxílio Brasil adiante, que mais do que dobrou o preço do Bolsa Família, que deu uma saída para que a pessoa não fique refém desse benefício e comece a trabalhar e siga recebendo Auxílio Brasil, como é agora. Novidade trazida de João Roma. Quando eles vão ao interior aqui do Nordeste fazer perfuração de poço artesiano, levando água, outra exposição do Rio São Francisco. Então, o João Roma tem um terreno fértil para crescer aqui na Bahia. O senhor citou aí o vereador de Salvador, Alexandre Alluia, que foi o autor do projeto para o senhor receber o título cidadão superapolitano. Ele é pré-candidato a deputado federal e se filiou ao PT, ou ao PL, perdão, junto ao ex-secretário André Porciúncula também. Eu vejo que vocês são muito próximos. Não vai dividir voto, não? Como é que está essa composição? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eles, ambos, tanto Aleluia quanto Porciúncula, se notabilizaram aqui, com outros nomes também, como uma defesa irrestrita do governo de Bolsonaro. Foi uma boa decisão que eles fizeram? Eu acredito que sim. Se nós formos lembrar, 2018, a deputada que está na boca do povo aí como sendo traíra, a Daiane Pimentel, que foi eleita na onda Bolsonaro e em menos de um ano depois já tinha virado as costas, inclusive chegando nas municipais aqui a apoiar o candidato do PT em Feira de Santana, ela teve, se não me engano, ali uns 120, 130 mil votos. E logo antes de fazer o registro da chapa do PSL em 2018, aqui na Bahia, ela deu uma limada em uns dois ou três concorrentes que depois vieram reclamar comigo por que o nome deles não saiu na chapa para candidato a deputado federal. Então, o que a Daiane Pimentel fez, basicamente? Ela direcionou o voto de todo mundo para ela. Então, se nós passarmos que outros candidatos possam vir a agregar mais nesse voto a legenda. O André Porciúncula, que teve uma notoriedade nacional pelo seu trabalho na pauta da Lei Rouanet. O Alexandre Aleluia, que já é vereador de mais mandato, ele foi o sexto mais votado em Salvador, aumentou a sua votação na última eleição municipal. João Roma vindo, colocando aqui, né, as pautas conservadoras adiante no Nordeste, junto com o presidente Bolsonaro. A gente tem aí uma atmosfera para fazer pelo menos três, talvez até quatro, né, deputados federais aqui na Bahia. Então, é com isso que a gente trabalha. Então, tem espaço para todo mundo. O Aleluia, eu confesso, eu gostaria que viesse candidato ao Senado. Eu acho que ele tem nível intelectual, né, seria um bom debatedor dentro do Senado brasileiro. Mas as configurações políticas que foram se fazendo, vem a doutora Raíssa, que também fez um excelente trabalho enquanto secretária de saúde durante a pandemia em Porto Seguro. Tem a sua notoriedade para além das fronteiras baianas. Então, nessa configuração, eu acho que a gente vai fazer uma excelente bancada de parlamentares aqui na Bahia. Eu ouvi recentemente uma análise do presidente do PTB, Roberto Jefferson, um político muito experiente, falando sobre a configuração do PL, o partido que, desde a migração do presidente Bolsonaro, ganhou uma estatura ou uma envergadura muito grande. Eu quero saber se você, o presidente da República, o deputado federal mais votado, o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, numa época que tinha pouco espaço na televisão, pouca verba de campanha, conseguiram esses números astronômicos na política nacional. Agora, com o tempo de campanha e com um valor de fundo eleitoral, fundo partidário mais maiúsculo, agora vocês vão bater os recordes? É isso que vocês estão pensando? Olha, eu não digo recorde em São Paulo, seria muita pretensão minha ter uma votação maior. Mas, certamente, a gente está pensando em fazer uma bancada maior de parlamentares. a população brasileira está vendo, Pablo, que o problema não está mais na presidência da República. Antigamente, os escândalos eram quase que semanais sobre problemas entre ministros ou mesmo envolvendo o presidente. Agora, isso aí acabou. E as pessoas estão vendo como é que é a batalha das propostas do presidente Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. E também estão mais cientes de como funciona o jogo em Brasília. O STF, obviamente, não é todo ele, é uma pequena parte, tem sido uma resistência às pautas do presidente, que foram as pautas vencedoras da eleição de 2018. Agora, quem é que nomeia os... quem é que aprova numa sabatina os ministros do STF? Senadores. E quem é que faz o impeachment de ministro do STF? Senadores. São senadores. Então, a população vai virar, inevitavelmente, pauta das eleições desse ano, perguntar aos candidatos a senador o que eles acham do impeachment do ministro A, B ou C do STF. Isso daí eu falo com tristeza no coração, porque não era para ser assim. Mas a partir do momento em que existem ministros do STF que começam a intervir dentro do Congresso Nacional, que não permitem o Poder Executivo de nomear funcionários do próprio Poder Executivo, eles estão vindo para o campo político. Então, quando o STF vem para o campo político, eles acabam também fazendo parte dessas pautas, desses debates eleitorais. Antes de terminar a entrevista, eu estou com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, filiado ao PL. O ex-juiz, ex-candidato a presidente e agora possível candidato a deputado federal por São Paulo, Sérgio, mudou até de partido. Eu fui lá na filiação dele ao Podemos e agora ele está no União Brasil. E foi feia essa mudança, hein? Teve muita rixa, até o próprio Assemineto se envolveu e falou que não gostaria que ele fosse candidato a presidente da República. Assemineto pode ser tudo, menos bobo, né? Entregar o Santinho com o Moro traíra lá, ele não quer. Ele, Sérgio Moro, pode ser candidato a deputado federal. É um bom concorrente para o senhor, por exemplo, na campanha? Olha, Paulo, eu não me preocupo com os concorrentes a deputado, não. Eu não fico olhando para o lado para saber o que o fulano, o ciclano está fazendo. Eu procuro fazer o meu melhor para ter uma boa votação, obviamente, ser reeleito e ouvir da população também o direcionamento para o nosso trabalho. Então, eu não me preocupo com o Sérgio Moro, não. Agora, o que tem que ser ressaltado aqui, ele traiu o presidente, ele saiu do Ministério da Justiça fazendo uma coletiva de imprensa com todos aqueles jornalistas que diariamente o atacavam. Depois disso, foi para o Podemos, a presidente, que é a deputada Renata Abreu, ela bancou, matou no peito a candidatura do Sérgio Moro, rodou o país inteiro para fazer chapa. Aí chega o Sérgio Moro, me sai do partido sem nem avisá-la, ela ficou sabendo através da imprensa da saída do Sérgio Moro. Então, as pessoas começam a perceber que uma pessoa sem honra, sem caráter, sem nome, não é o melhor quadro para fazer parte da política nacional. Então, eu acho que o Sérgio Moro é um candidato natimorto, praticamente inexpressivo e está colocando a sua biografia acima de tudo, tanto que ele mesmo está acabando por detonar a própria biografia dele. O ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, veio aqui, uma última pergunta mesmo, porque o senhor está lá em São Paulo e está acompanhando a gestão de João Dória. Ele veio aqui, deu nota zero, nota zero para a gestão do presidente Bolsonaro e depois percorreu o interior em clima de pré-campanha. A presidente, o senhor acha que essa campanha vinga? Eu acho que as imagens falam por si só. O governador chegando sozinho naquele foguetório, mais uma vez acenando para ninguém, igual ele fez no shopping em São José do Rio Preto, já mostra muito o fiasco que vai ser João Dória. E ninguém quer bancar essa eleição do João Dória, não. Os próprios deputados do PSDB não querem que ele venha candidato, porque vai ser muito constrangedor você entregar o seu santinho de campanha de deputado federal e estar casado lá o 45 de João Dória. Ele não tem condição de sair em São Paulo, ele não consegue ir a um shopping, ele não consegue ir a uma padaria. Ele foi o cara que fez um lockdown por birra. Tudo que o presidente Bolsonaro falava na pandemia, ele se posicionava de maneira contrária. Então, eu acho que essas pessoas que não têm condição de sair às ruas, quanto mais de sair candidato à presidência da República, não assustam. Eu, particularmente, Pablo, estou torcendo para que o João Dória saia candidato à presidente. Por qual motivo? Porque isso daí faria uma redução da bancada do PSDB dentro do Congresso e abriria uma possibilidade de uma bancada maior bolsonarista. tem até gente boa dentro do PSDB. Eu não vou generalizar e ser hipócrita aqui não, de deputado federal. Agora, você reduzir o poder do PSDB significa, por exemplo, melhorar a vida de São Paulo, asfaltar o caminho do Tarcísio de Freitas, que vai ser, com certeza, o melhor governador da história de São Paulo. Deus quiser, será eleito esse ano. Então, é isso tudo aí que está em jogo no momento agora. Tarcísio Gomes de Freitas, o ex-ministro aqui da infraestrutura do governo federal. Estive agora com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, o mais votado da história do país. Eu quero só um recadinho de 30 segundos para os baianos. O senhor tem alguma mensagem para os baianos aqui em 30 segundos? Esse ano, a Bahia vai provar que é terra de gente trabalhadora, que não quer, de verdade, que um ladrão volte à cena do crime. E mais do que isso, vai dizer que tem no coração valores como a família, a legítima defesa, a sua fé religiosa, independentemente da religião que você tenha, e vai fazer do Brasil um local melhor. Vocês terão oportunidade esse ano de votar num candidato que entendam ser perfeitos, os melhores, e não, mais uma vez, votar no menos pior. A gente conta com vocês aí da Bahia também. Eduardo Bolsonaro, agora cidadão soteropolitano na homenagem feita pelo vereador Alexandre Aleluia do PL, que é pré-candidato à Câmara dos Deputados. Aqui a gente encerra um Linha de Frente convidando a todos para debater sobre política local e nacional. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais.